Por que o K-pop bomba tanto no mundo? Rick, qual que é a sua visão do K-pop? Não bomba no mundo. Não, bomba tanto... Desculpa, né? Bomba muito no Brasil e em alguns países específicos. Porque, assim, o K-pop, ele é o gênero musical que, como eram as boy bands, que eu trabalhei lá, os meninos lá... O Rouge, aquela girl band. Ah, o Bros, o Rouge, mas eu tô falando dos internacionais lá. Spice Girls, Backstreet Boys, Menudo, antes. Mas, porque é o pop, assim, autêntico, que tem música boa, boa. Não música pra durar, música boa pro momento, hit. Tem dança, tem uma diversidade de integrantes. Embora os K-pop não serem tão diversos assim. Uma diversidade na personalidade, né? Eles cuidam disso. Tem o mais fofinho, o mais não sei o que, o mais não sei o que. Engraçado, né? Porque é uma fórmula, é uma fórmula. Olha que louco. O K-pop é uma fórmula. Se você parar pra pensar, agora tô pipirando aqui. Você pega todos esses, assim, NSYNC, Backstreet Boys e tal. Eles já estavam falando de diversidade lá naquele passado. Porque assim, tinha um lourinho... Ah, a diversidade não tem maior do que o Rouge. Exatamente. Que era anos 90, final dos anos 90? Não, era 2000 e... Comecei nos anos 2000. É. Mas ninguém falava de diversidade naquela época. É o auge da banha do Gugu. Exatamente. E o Rouge é a diversidade em todos os sentidos. Diversidade de raça, de preferência sexual, de tudo. O Rouge era... Talvez por isso fez tanto sucesso. E até hoje tem uma legião de fãs, né? As pessoas pedem pra você... Volta o Rouge. Tem umas pessoas que não entendem a sua função. Já pediram. Não, com certeza. Mas pediram muito. Ainda pedem. Às vezes pedem pra mim, assim, tipo... Rick, traz o... Cara, mano... E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti